Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir a um valeu do Pegasus. Muito obrigada, Pegasus. Obrigada, obrigada, obrigada. Nosso patrocinador. A gente vai reagir ao canal... Pneiplo... 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 Pneiplo Storm TV. É Cesar MC. Canção infantil parte cristal. Vamos lá? A vida é uma canção infantil. A vida é uma canção infantil. A vida é... Era uma casa não muito engraçada. Por falta de afeto, não tinha nada. Na tete, na teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada. Mas mesmo lotada é uma solidão. Disse o poeta que é feito de ego. Na rua dos tolos gera frustração. Havia outra casa, cantuda quebrada. Sem rua asfaltada, fora do padrão. Tem limite furada, pequena, apertada. Mas se for colada, tem água pro feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar. Vai ter carne, cerveja, refri e carvão. As moedas contadas, a luz sempre cortada. Mas fé não faltava, tinha um gratidão. Mas era tão perto do céu. Como era doce o sono ali. Mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali. Mesmo só tendo um velho roxão. Mas era feita... Com muito amor. Mas era feita... Com muito amor. A vida é uma... Canção infantil. É sério. Pensa. Viu? Bola de férias. Castelos e... Celos. Princesas, Pinóquios, Mocinhos e... É... Eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz. Diz. Porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca Ficou realista demais As balas ficaram reais Perfurando a ternite Brincar, nós ainda quer mais o sangue Melou o pique O final do conto é triste Quando o mal não vai embora O bicho papão resiste Não ouse brincar lá fora Pois cinco meninos foram passear Sem droga, flagrante, desgraça nenhuma A polícia engadilhou Mas nenhum, nenhum deles voltaram de lá Foram marques e disparos Nesse conto sem moral Já nem sei se era mita Essa história de louco mau Diretamente no fundo do carro Fica quando meu caio No mundo de cães Humanas são maus Fundo a maldade Resulta da escolha Que temos nas mãos Uma canção infantil, a Vera Mas lamento, velha Que a Bela não fica com a fera Também pudera É cada um no seu espaço São patos de cristal Pisam em pés descalços A Rapunzel é linda assim Com os braços do terraço O mais celebre vem de Juliette Até a Tartaruga Aperta o passo Porque é assim É tão difícil de explicar E uma seranda, serandinha, sirene Vem me enquadrar Me mandando da meia volta Sem ao menos me explicar De Costa Barro Se a Guadalupe Um milhão de enredos Vamos explicar pra uma criança Que a segurança dá medo Vamos explicar que 80 tiros Foi engano 80 tiros Carrocel de horrores Tudo de faz refém Motivos pra chorar Até a bailarina tem O início já é o fim da trilha Até ali se percebeu Que não era uma maravilha Tem algo errado com o mundo Não tire os olhos da ampulheta O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta A sociedade é doentia e julga, cura, careta Deus escreve planos de paz Mas também nos dá a caneta E nós, nós escrevemos a vida Iphones A fome A seca Os homens Os drones A inveja E a mágoa O dinheiro A disputa O sangue O gatilho Sucrilhos Mansões Condomínios E guetos Tá tudo do avesso Falhamos no berço Nosso final feliz Tem a ver com o começo Somente o começo Somente o começo Pro plantio ser livre A colheita é o preço A vida é Uma canção infantil Veja você mesmo Somos Pinóquios Plantando mentiras E botando a culpa no Gepeta Precisamos voltar pra casa Onde era feita Com muito amor Onde era feita Com tua amor Com tua amor Mas era feita Com muito amor Mas era feita Com muito amor Com muito amor Com muito amor E a gente mexeu Com uma base Falou também Sobre os contos Mas os trechinhos Que ele realmente Tirava Tirava das músicas Pra editar De acordo com Ficou muito Uma ideia Uma tirada Muito boa Enfim gente Esse foi o react de hoje A gente espera Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E compartilha Pra ajudar a gente Valeu Bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí